Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e no vídeo de hoje nós vamos aprender a modelar um pé 3D utilizando o programa Autodesk 3DS Max. Para quem não se recorda ou não sabe, nós já criamos uma videoaula ensinando como fazer as mãos em 3D. Então se você não viu, dê uma olhada lá no nosso site, inclusive eu tenho aqui a página já aberta com a videoaula ensinando como fazer as mãos humanas. E agora nós vamos aprender a fazer o pé humano. Eu já fiz aqui uma pesquisa genérica com o termo pé, encontrei várias imagens, reuni essas imagens dentro do nosso aplicativo PureRef e assim eu vou ter um acesso mais rápido a todas as referências que são importantes aqui para a nossa modelagem. Eu tenho certeza que você já sabe muito bem disso, né? Bom, antes de começarmos a modelar esse pé, eu já quero fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Então já aproveita para se inscrever, ativar as notificações para receber os próximos vídeos e também deixar aquele apoio através do seu like e compartilhamento desse vídeo lá nas suas redes sociais. Vamos começar aqui então a modelagem do nosso pé a partir de um box simples. Então vou fazer aqui um box, através de um box vou transformar como cube e criamos aqui o nosso primeiro cubo. Aqui nas vistas eu tenho a vista front e tenho a vista left também. Então vou considerar essas duas vistas para poder criar o nosso pé. Vamos apertar o atalho F4 para visualizar o Wide Frame, Shift e J para tirar essa marcação de área e vamos aplicar o modificador Edit Poly ao nosso objeto. Então aplicamos o Edit Poly, ok. Uma observação importante. Se você não viu a aula da modelagem da mão, dê uma olhada porque muitas das técnicas que nós vamos utilizar nessa videoaula eu expliquei um passo a passo lá no vídeo anterior. Então até para você que está um pouco perdido, que está começando agora a modelar no Max, é importante que você descubra nesse passo, devagarzinho você vai descobrindo. Senão vai ficar muita informação aqui numa videoaula só, tá bom? Então vamos lá, continuando. Vou selecionar esse polígono aqui, vamos pressionar o botão W e puxar aqui o nosso Select and Move. Vamos ajustar isso aqui um pouquinho mais para baixo para fazer a forma do pé. Também selecionamos a parte do tornozelo aqui, ou da canela, né, e vamos puxar um pouquinho para cima. Deletamos essa face e vamos deletar essa face aqui da frente também, não precisamos dela nesse momento. A forma do pé ainda está bem quadrada e bem robótica. Então pego aqui os pontinhos de Vertex, selecionamos a lateral, puxamos aqui um pouquinho para os lados, para que ele fique um pouco mais aberto, né? Então vejam aí que esse formato aqui já mostra um pouquinho como que será o pé. Outra coisa que eu vou fazer também é selecionar essa linha ou essas linhas por completo e vamos aplicar um Connect aqui, clicando no botão Connect. Então vamos maximizar o Viewport para ficar mais fácil de ver agora. Fiz a conexão. Vou puxar essa conexão para o lado com a nossa opção Add Constraint habilitada. Está logo aqui no botão Edit, Add Constraint. Se eu puxar sem habilitar, vai distorcer o pé. Se eu puxar com ela habilitada, nós vamos manter aqui a direção das linhas. Então tiro aqui, puxo aqui um pouquinho para o lado, tá? Depois de feito isso, posso desabilitar o Add Constraint. Puxamos essa outra linha aqui para baixo, selecionando o pontinho de Vertex e puxando para baixo. Aqui também puxamos um pouquinho para baixo. E observem que o formato do pé começa a aparecer. Aqui nessas linhas também vou puxar um pouquinho para trás, só para dar aqui mais um arredondamento no pé. E vejam que nós temos essa forma básica. Bom, agora eu vou criar de forma individual aqui um dos dedos, que é um processo que nós vimos lá na aula anterior. Então, se você não viu, o processo de blocagem é muito importante, tá? Vou criar aqui então esse novo cubo. Vamos aplicar um modificador Edit Poly a ele. Selecionamos a face de trás aqui e deletamos. Na parte da frente, vou reduzir a altura. Vamos aplicar um Mesh Smooth a essa ponta de dedão. Então vamos procurar aqui no Edit Geometry, o botão Mesh Smooth, para suavizar aqui a ponta, né? Nos dedão, ou no dedão no caso, se vocês observarem lá nas referências, principalmente por esse pé sujo aqui, né? Pé bem cardido. Vocês vão perceber que essa parte aqui que encosta no chão, ela está mais suja. E nessa parte aqui que está mais limpa, entre aspas, né? Nós temos uma elevação. Aqui nos dedos, mesma coisa. Nós temos a pontinha encostando e essa parte aqui não encosta no chão. Então nós vamos fazer esse mesmo procedimento aqui através da modelagem. Vamos vir aqui no dedão. Selecionamos a borda, né? Mais ou menos aqui está bom. Vamos fazer aqui somente um ajuste também, para deixar esse dedo mais próximo da ponta. Aqui está bom. Selecionamos a borda e puxamos. Aqui nessa parte de baixo, eu vou reduzir o escalonamento e vamos puxar um pouquinho para cima. Vejam aí que agora eu tenho aquele mesmo formato, ou pelo menos bem parecido, né? Com o dedão lá da referência. Puxamos para trás novamente. E nessa parte aqui eu vou fazer o encaixe lá no pé. Aqui já aproveitando também, já vamos fazer a modelagem das unhas. Para modelar a unha, primeiro eu preciso fazer essa leve curva aqui no final. Então pegamos aqui os pontinhos de vértex e puxamos para frente, na direção Y aqui no nosso caso. O jovem aqui já puxou um pouquinho para frente. Aqui também eu vou puxar um pouquinho para baixo. Então pego essa pontinha aqui do dedão e puxamos um pouquinho para baixo, para dar esse efeito aqui mais arredondado, né? Selecionamos esses polígonos. Vamos fazer um escalonamento pressionando o botão Shift. Então vejam aí que já reduziu. Agora eu vou rotacionar isso aqui para frente. Vejam aí que rotacionei somente um pouquinho o dedo. Puxamos aqui para dentro agora. Essa ponta aqui, ou essas edges, vamos puxar na direção Y também. Vejam aí que vai formar uma unha, né? Se aplicarmos o modificador Tube Smooth, que vai ser o nosso último procedimento, nós já vamos ver aqui como que vai ficar. Vejam que a unha vai aparecer, mas ela não tem muita definição. Então para definirmos mais essa unha, eu preciso aqui selecionar essas edges. Vamos puxar um pouquinho mais para baixo. Fazemos um loop nela. Vamos fazer aqui um loop nessa edge. Aqui para poder fazer o looping, eu vou pressionar o botão Shift Edge, para selecionar a borda aqui, transformar a seleção em borda. E agora eu vou aplicar um crease, para poder reforçar essa unha. Depois aplicamos o Tube Smooth e vejam que a unha já aparece. Agora já tem já um formato de unha, né? Voltando aqui no nosso modelo, vou somente ajustar aqui para que fique um pouquinho mais alto e um pouquinho mais rígido também essa parte da frente aqui do dedão. Mais ou menos isso aqui está ótimo. Aplicamos o Tube Smooth e vejam que nós temos aqui a unha do dedão. Se vocês quiserem fazer algo mais parecido lá com o dedo humano, vocês podem vir aqui na vista top e deixar um pouquinho mais quadrada essa unha. Então pode fazer aqui um pouquinho mais quadrada a saída dela. Vamos ver na perspectiva mais uma vez. Aplicamos o Tube Smooth e a unha do dedão está aí. Agora vamos deletar esse Tube Smooth, vamos posicionar a unha aqui em frente e vamos ajustar a proporção desse dedo, né? Seria mais ou menos aqui nessa área. Lá olhando as referências, nós vamos ver que o pé tem aqui uma elevação nas laterais como se fosse um achatamento, né? Conforme o pé vai se apoiar no piso. Então ele tem esse achatamento aqui também, nessas áreas aqui. Mais ou menos isso aqui. Então vou fazer aqui o seguinte. Vamos voltar na base do nosso pé. Fazemos um Connect, Ctrl Shift E, que é o atalho do nosso Connect. Aumentamos aqui um pouquinho, sutilmente mesmo. Selecionamos novamente e fazemos agora um escalonamento. Veja aí que já aumentou mais agora, né? Já está mais parecido com o pé. No caso do dedo, eu vou pressionar o botão Shift e vou copiar esse dedo. Vamos reduzir o escalonamento selecionando o elemento desse dedo, para que ele fique menor. Aqui mais ou menos seria isso aqui, né? Vamos reduzir também na vertical. Selecionamos a borda e puxamos aqui um pouquinho mais para frente, mais ou menos aqui nessa altura. Agora puxamos mais uma vez e vejam que já fizemos aqui mais um dedinho. Então essa parte aqui ela fica menor e essa parte aqui fica maior. Exatamente como acontece lá nas nossas referências. Essa parte aqui é um pouquinho maior, essa parte aqui bem menor, tá? Bom, por isso aí mais uma vez, né? Reforçando, as referências são tão importantes. Quando nós temos a informação através das referências, você tem uma modelagem mais facilitada, né? Vamos chamar assim. Bom, continuando aqui então, a modelagem, agora eu preciso fazer a conexão desses dedos, para que eles entrem aqui perfeitamente. Só que nesse caso, eu tenho que fazer quatro novos segmentos aqui. Então vou começar aqui selecionando essa edge, aplicando o ring e um connect. Então vamos fazer aqui um novo connect nessa área. Veja que o connect deu a volta aqui no modelo. aqui eu vou achatar um pouquinho mais, para deixar o pé mais orgânico possível. Está bom, né? Bem pouquinho. Copiamos já o próximo dedo, então posso deixar esse dedo nessa posição. Copiamos o próximo dedo um pouquinho mais para baixo aqui também. Vou até rotacionar um pouquinho, para deixar ele bem orgânico. puxo aqui um pouquinho para trás. Selecionamos a borda desse dedo. Aqui puxamos para dentro, para que ele fique um pouquinho menor. Uma tática que nós podemos utilizar, é a opção soft selection, seleção suave. Vai fazer essa seleção aqui do dedo por completo. Vou reduzir aqui para um centímetro mais ou menos. e observem aí que já ficou melhor, né? O dedo já ficou um pouquinho menor. Eu vou só puxar novamente para trás. Desmarcamos soft selection. Vou rotacionar aqui um pouquinho, para ajustar ao ângulo aqui do pé. Copiamos mais uma vez esse mesmo dedo. Então vejam aí que a cópia do dedo já está mais interessante, né? Selecionamos o elemento e reduzimos o escalonamento, para que fique menor. O dedo anterior, mesma coisa. Selecionamos o elemento. Reduzimos o escalonamento. E no último dedo, mesma coisa. Selecionamos o elemento. Reduzimos o escalonamento. Bom, falta o último dedo, né? O dedo menor aqui. Então copiamos ele mais uma vez. Para que fique bem com característica humana mesmo, eu vou remover essa borda aqui. Vou deixar o dedo bem pequenininho. Reduzimos o escalonamento. Coloco ele aqui bem próximo também do pé, para que fique bem coladinho mesmo. Deixamos ele aqui nessa altura, mais ou menos. Só no primeiro dedo aqui, que eu vou selecionar a borda. Eu acho que ele está muito longa. E vamos ajustar aqui, para que ele fique um pouquinho menor. Bom, como eu falei para vocês, agora nós temos que encaixar esses dedos aqui, né? Primeiro, aqui eu percebo que nós temos um polígono. Eu teria que ter pelo menos quatro polígonos aqui, para poder encaixar esses dedos, né? Então, o que eu vou fazer aqui, é selecionar essa ponta desse pé aqui. Vamos selecionar esses polígonos aqui da ponta. Vou selecionar aqui um pouquinho mais também. Esses dois aqui, né? E aí Legenda Adriana Zanotto